Estamos aqui com Liluene Apresentando as coisas boas Manta rala Liluene Manta rala Começando a sair Manta rala para Liluene Por que não limpa sapato? Para apresentar Estamos aqui Liluene Essa linha aqui Dizem que vai sair hoje Na cidade O que é esse jogo? O que é esse jogo? O que é? Quem é cinquentela? Quem é cem? É verdade É verdade Liluene estou a pedir mil medicais Estou mal Sim Tá aqui Liluene me ofereceu mil medicais Tá aqui Liluene me ofereceu mil medicais Tá aqui Liluene me ofereceu mil medicais Já 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 Muito obrigado Até mais um dia Até mais um dia Tão Vamos para aqui Afasta lá Dança de ouro Tá aqui papá Já a primeira dança de ouro Mostra lá Liluene Mostra lá dança de ouro Mostra Eeeh A Lilwene! Tio! 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 Lilwene! Com o senhor Zali! Eu há muito tempo era fã de Lilwene da ilha de Mozambique, mas acabei de perder esse meu Lilwene Agora isto aqui, querendo virar? Vamos lá passar para vir a Lilwene Virar aqui na cinquenta A Lilwene If you think this is a Moly What do you think? A Lilwene 를 tímenti A Lilwene A Lilwene O Pedro A Lilwene A Lilwene A Lilwene A Lilwene A Lilwene E a LILUANE! A LILUANE! Apresentaram as coisas boas O secretário está aqui Por isso, esse site está aqui, Liliwani. Falei mar, sempre a Liliwani apresentar sua esposa, Alessandro Liliwani, ele vai em c together uma palestra de medícã.